Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Por Detra da Lei. Essa semana a gente vai tratar de um assunto que mexe com a vida de todo mundo, né? Afinal de contas, mais um final de ano está chegando, mais uma vez as pessoas se movimentam, né? O comércio se movimenta, as coisas começam a chegar naquele ponto em que todo mundo tem que comprar tudo, a todo tempo. E nós vamos falar sobre essa relação, né? Que essa é uma relação tipicamente de consumo. Nós vamos falar sobre o direito do consumidor agora, nas suas compras de final de ano. E para tratar desse assunto, nós temos aqui o doutor José Araújo. Ele que é advogado, né? E sócio do escritório de Gregório Araújo e Muniz. Tudo bom, doutor Araújo? Como é que está? Tudo certo? Prazer estar aqui contigo. É um prazer imenso receber o senhor aqui, doutor Araújo, que acompanha a sua carreira há um tempo. E sei que é um jovem advogado destacado, né? Principalmente nas questões relacionadas ao direito de consumo. Sim. E assim, gostaria de dizer que gostaria de tê-lo aqui mais vezes, já de modo antecipado, porque acompanho e sou muito fã da carreira destacada que o senhor vem desenvolvendo ao longo do seu percurso. É uma honra. Pode ter certeza que eu voltarei sim. Mas é. Então vamos falar um pouco do assunto. Mas antes de falar do assunto, eu queria que o senhor falasse um pouco de você, da sua carreira, do que você vem desenvolvendo ao longo desse período aí. Vamos lá. A gente tem um escritório já de um certo destaque aqui em Lauro de Feitas, né? Atuamos desde 2014 para 2015, né? Com o doutor Donato de Gregório também. E já estamos em vários processos aqui em Lauro de Feitas. Processos polêmicos. Processos polêmicos, inclusive. Mas assim, sempre tentamos intermediar e ter sede da forma mais correta, mais cortês possível. Sabendo que a gente já atua numa área que lida com conflitos. É. Conflitos diretos, de relação a interesses. Exatamente. Os mais diversos possíveis. Claro. E a gente procura sempre manter o caráter, a honra e atuar de forma... A atuação política do direito, né? Com certeza. Para fazer o direito acontecer. A César, que é de César, e a João, que é de João. Se não for assim, não vai para frente. Pois é, com certeza. Mas a gente vai falar dessa época de festas aí, que tem muita... A gente vai falar agora dessa época de festas, né? Das relações de consumo, né? Claro. Desse período, né? Que é um período que as pessoas realmente fazem aquisição de bens. Sim. Muitas vezes de grande valor, né? Claro, claro. É aquele carro tão sonhado que a pessoa esperava comprar e consegue. É aquela geladeira, é aquele fogão, é aquele televisor. Primeiro que é um período em que o trabalhador, em geral, ele recebe décimo terceiro, né? Exatamente. Então ele acaba tendo... Uma injeção maior disso. E aí tem um poder aquisitivo maior e acaba usando, muitas vezes, para aquisição de novas mercadorias. De um automóvel novo, que também existe uma questão aqui pela virada do ano, acaba as coisas estão faltando. E pela própria Natal, né? Já está no ano. O videogame do menino. O videogame. Você que está nos assistindo aí. O videogame do menino. Contudo logo o seu pai aí, diga aí, meu videogame. O sapato da esposa. A gente já fez muito isso. Rapaz. E agora a gente vai ficando lá do posto, né? Pois é. Tem que estar. Entendi. Agora porque meu pai ficava me enrolando aí. Pois é. Agora a gente sabe o que é que é desdoblar. A gente sabe. Agora a gente sabe, né? Com certeza. Mas, meu querido, me explica um pouco aí. Como é que funciona o direito do consumidor para o consumidor? Como é que ele se forma? É um conceito básico? Claro, claro. Em geral. Guto, o direito do consumidor, ele é uma ramificação do direito que abrange as relações de consumo entre fornecedores de bens ou serviços e o consumidor, que é aquele que vai estar adquirindo. Ele vai estar adquirindo ou uma prestação de serviço ou um bem, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Principalmente nessa época de aquisição que foi o que a gente acabou de suscitar aqui. É importante descrever que a relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, propriamente dito, foi criado para acabar trazendo um equilíbrio nessa relação que muitas vezes é desigual. É uma relação meio desigual, né? Ela é desigual. Às vezes você tem uma grande empresa, um grande produtor de determinado bem ou serviço, né? Isso. E aí o consumidor adquire aquilo sem o conhecimento técnico, sem o conhecimento específico. O Código de Defesa do Consumidor, ele é abrangido pelo princípio da hipossuficiência ou da vulnerabilidade do consumidor, né? Exatamente. Que existe justamente por isso. Por exemplo, em grandes empresas do ramo de eletrodomésticos ou de eletrônico ou de carro de automobilística, se você equiparar o poder aquisitivo delas com o consumidor em geral, é uma discrepância muito grande. Exato. Para mim ver de um carro, eu não tenho como saber se aquele carro, eu só sei que o carro liga porque eu estou testando com a chave, mas eu tenho a mínima noção de toda aquela relação mecânica, de toda aquela relação eletrônica, elétrica, o que quer que seja, como é que aquilo funciona. Eu só sei que o carro liga. Isso, exatamente. E a mesma forma, uma TV, da mesma forma, um celular, da mesma forma, qualquer coisa. Muitas vezes a gente vai no estabelecimento, liga o aparelho, seja ele um sonoro, televisivo ou até o carro, e aparentemente está funcionando. Aí você vai levar para a sua residência para o uso doméstico diário e aí começa a apresentar alguns defeitos. E esses defeitos que a gente tem que estar atento. A gente vai entrar nesse assunto. Nós vamos entrar nesse assunto já já, porque é um assunto que todo mundo está querendo saber. Que é importante. É importante. Vamos segurar um pouco aqui, tá? Você aí fica com a gente para essa, para muito mais informações de qualidade acerca da sua vida e do seu direito. Fica com a gente. Voltamos para mais um bloco do Poder da Lei. Hoje com o doutor José de Araújo, ele que é advogado e sócio do escritório de Gregório Araújo e Muniz. Doutor Araújo, a gente vai entrar nessa questão de produtos já já, em breve. Mas antes eu queria que o senhor fizesse um esclarecimento meio que geral para as pessoas. Existe muita dúvida em qual órgão procurar ou acessar o seu direito do consumidor. E algumas pessoas ficam na dúvida entre PROCON e juizados. Verdade, verdade. É uma dúvida comum. Eu sempre ouço essa dúvida meio que recorrente. Procuro o que? PROCON ou juizado? Me explique aí, em geral, o que fazer para o leigo, para a pessoa entender. Claro, claro. Vamos lá. De uma forma bem sucinta, esse questionamento foi levantado pelo doutor. É bem válido, realmente que a gente escuta isso, né? As pessoas acabam confundindo. O PROCON, Augusto, de forma geral, ele serve para gerir o funcionamento de empresas ou órgãos que atendem ao consumidor. Exato. A grosso modo, a população vai se dirigir ao PROCON quando for atender o direito da coletividade. Do coletivo da população, né? Do coletivo. Isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma determinada rede supermercado está efetua na promoção e quando você vai passar o produto no caixa para registrar, o valor está diferente e aí eles estão se mostrando retratíveis e continuam dessa forma, é cabível você procurar o PROCON porque o PROCON vai atuar a rede supermercado para que ela venha corrigir esse defeito nessa prestação de serviço dele. Um exemplo aqui. Eu já ouvi falar também de alguns casos, eu acho que o Sorra deve ter ouvido falar, inclusive, que a gente não vai estar aqui no nome por uma questão até de reserva profissional, mas de mercados que possuem roedores, né? Enquanto seus clientes meio que... Eu não cheguei a dar, mas eu estou tão profundo, mas acontece. Mas acontece, produtos fora do prazo, sendo vendidos a um preço menor e com consciência de que aquele produto está fora do prazo. O que é mais grave ainda, né? O que é mais grave ainda. Isso é uma prática totalmente ilegal. É uma prática ilegal e é um crime contra a relação de consumo, né? Sim. Punível, inclusive, com prisão. Punível até na esfera criminal. Punível até na esfera criminal. Na esfera criminal, a gente tem casos que pessoas, inclusive, grandes empresários que nunca cometeram um crime na vida, assim, pelo menos um crime passional, são presos, algemados, eles ficam se perguntando o que é que está acontecendo. Porque eles têm um dever de cuidado, né? Eles têm um dever de... Ou a população. Quando você coloca o mercado na sua rua, no seu bairro, quando você coloca um posto de serviço em uma rede de combustível, né? De violão. Você tem todo um dever para com o coletivo social que você está prestando aquele serviço. Tem toda uma regulamentação que deve ser cumprida. Fazendo aquele comércio. Não é isso? Se ele deixa de cumprir, ele vai estar causando, certamente, prejuízo direto à saúde, nesse exemplo que você acabou de dar. Pessoas que morrem, né? Inclusive, para quem você adquirir um produto vencido, dependendo do produto que seja, você pode vir a... Tem grandes... Tem grandes riscos aí de diversos fatores biológicos que você pode estar adquirindo aí uma série de doenças. Piorou com roedores ou animais mortos e que estão contaminando o produto, a água, o que quer que seja, né? Realmente é muito grave. Esse é o exemplo, claro, de se procurar o PROCON. Porque o PROCON tem a competência para, inclusive, emitir uma multa, né? Além das atividades que possam existir na esfera criminal, se for o caso, vai ser apurado para emitir acordo. E o PROCON atua como um órgão regulamentador que vai aplicar as sanções, ou seja, medidas cabíveis para aquela situação, né? Isso. Que é uma situação geral. Isso. E aí, o supermercado que vem a praticar essa situação, ele vai receber uma multa em valores exorbitantes que, para ele, vai sentir no bolso, pelo que a gente falou, da sua condição econômica que é sempre maior. Exatamente. Então, assim, o PROCON tem, ele vai aplicar uma sanção muito maior. Mas essa multa não vai para o consumidor, né? Não, não. Ele vai para o Estado, vai para um fundo que vai revestido no final para o PROCON, para continuar atuando nessa situação de fiscalizar. Mas, assim, em relação a essa situação que está sendo praticada, não vem a ser sanada, o PROCON é um melhor órgão cabível para isso. Mas, no caso particular, específico? Pronto, aí já fica diferente. Se o consumidor, ele teve uma situação em que ele foi lesado de uma forma individual, né? Ele estava no supermercado e, vou dar um exemplo, a gente continua na linha do supermercado, alguém não quis receber o pagamento em débito, pagamento em débito, pagava menor. Isso, não quis passar o cartão de crédito, porque achou, isso inclusive, já ouvi falar, essa situação de que, ah, cartão de crédito tem que ser um valor mínimo, isso é ilegal, totalmente ilegal. E uma situação que vem a acontecer dessa maneira, aí ela tem que procurar a justiça através do juizado especial, que dependendo do valor da causa, ela vai precisar ou não de advogado, pelo menos em primeiro grau. Mas sempre recomendamos o uso de um profissional do direito certificado. Com certeza, porque eles vão saber. Certificado. Com certeza, porque depois, eles vão conseguir, você vai conseguir ter um retorno muito maior do que você agindo de uma forma genérica. É, genérica, você vai ter o mesmo conhecimento que o profissional da área tem, até para no final, a condenação pelo ilícito praticado pela empresa. Isso é uma condenação que vale a pena, né? Exatamente, com certeza. Pois é. Me explica uma coisa, com relação a essas compras de fim de ano, a gente sempre compra alguma coisa, a gente, às vezes, quer adquirir uma geladeira, né? Vamos falar uma geladeira. Sim. O cara trabalhou o ano todo, recebeu o décimo, aí não, naquele décimo, ali eu vou comprar uma geladeira. Comprou uma geladeira, a geladeira entra na casa dele, está lá e aí ela ou liga na hora, lá na loja, em casa não liga ou muitas vezes, persiste com um defeitozinho que o cara acha que não é nada demais quando vai passar um tempo. Vai ignorando, né? Vai ignorando a geladeira pifa de vez. Como é que funciona isso aí? Como é que o consumidor tem essa garantia de que aquele dinheiro suado que ele está investindo naquela geladeira ali não está sendo jogado fora, não vai lhe dar uma dor de cabeça, vai gerar um problema? Qualquer tipo de aquisição nessa via consumirista, o seu produto vai existir uma garantia. Isso é uma garantia legal, tá? No mínimo de um ano, dependendo, pode ser estendida se for do conhecimento entre as partes. Mas esse exemplo que você acabou de dar, por exemplo, você compra a geladeira lá na loja e está funcionando. Você leva para casa, começa a apresentar defeitos, passa 15 dias mais defeitos, para gerar com padrão de qualidade. Aparentemente, é uma situação clara de um vício que o produto apresentava, que na técnica legal chama-se vício redibritório, onde o consumidor não tinha como ter o conhecimento que existia aquele defeito e somente na parte de usual, domesticamente, ele vai vendo que esse defeito se apresentou. É cabível de indenização também. É cabível de indenização nesses casos e ele pode avisar nessa perspectiva. Pode e deve avisar. Deve avisar. Isso, porque a empresa será condenada ou a reparar o produto, o novo produto novo, ou então... Ele procura, primeiro ele procura assistência técnica. Sim, sim. Aí ele vê que não teve jeito. Se não persistiu defeitos, ele continuou dando defeitos. Dois de cabeça. É cabível avisar com a ação, porque aí ele vai receber o produto novo, com certeza, e ainda um dano moral e material pelo tempo que perdeu e pelos todos os transtornos que acabou passando, porque você está aquisição do produto ter feito o outro. Nosso papo está maravilhoso. Agora vamos segurar mais um pouco. Você aí, telespectador, fica com a gente. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta para o bloco final do Podendo da Lei, né? Hoje com o doutor Araújo, ele que é sócio do escritório de Gregório Araújo e Muniz. Doutor Araújo, a gente estava falando, a gente terminou, na verdade, falando sobre essa questão da assistência técnica. Isso com a dor de cabeça, a vida de muita gente. Com certeza. Colocar um produto de grande moto como uma geladeira, como um freezer, ou como uma máquina que leva em uma assistência técnica, é horrível para uma organização doméstica de um lado, de uma residência. Nessa relação aí com assistência técnica, onde é que o direito do consumidor incide? Como incide? Guto, na situação em que você precisa reparar o produto com defeito e leva na assistência, ela tem um prazo legal de até 30 dias para sanar esse defeito. Se esse defeito não vier assinado nos 30 dias, a empresa que lhe forneceu o produto é obrigada ou lhe ressarcir com um produto novo, zero, ou então devolução do dinheiro que foi pago para aquisição do produto. Mas quem que escolhe isso? É o consumidor. É o consumidor. O consumidor escolhe se ele quer o dinheiro de volta ou se ele quer o produto novamente. Se após 30 dias o dano persistir, o defeito persistir e a empresa não conseguir consertar e o consumidor achar que não vale mais a pena aquele produto ficar chateado com tudo que passou. Que magoa, né? Chateia, o cara tá dando mamba com pós-geladeira. Fala na geladeira por falar, mas tem tanta coisa que... Sim, celular. Tem celular, certo? A gente não tem... Por que esse direito do consumidor existe? Porque, por exemplo, eu chego numa loja e compro esse celular aqui. Esse celular tá numa caixa, tá lá. Bem aparentado. Brilhando, bem aparentável, com tudo em dia aqui, tudo normal. Não tem um sinal de desgaste. Tem aquela películazinha aqui na frente. Você supõe que ele tem perfeito estado. Eu só posso acreditar que... Aí o cara liga, ele liga. Como é que eu vou saber que o cara pegou peças de um celular? Ou então só fez trocar essa capa aqui. Porque a bateria tá descarregando rápido. Porque a bateria tá descarregando rápido. Que colocaram uma bateria de péssima qualidade nesse aparelho aqui. Eu não vou ter como saber. Eu não tenho como medir isso. Eu só tenho como medir isso no dia a dia, né? No uso, né? Realmente no uso, né? A gente não tem essa qualificação técnica profissional pra saber... Em que está no teu produto. Em que está no teu produto. Por isso que o direito do consumidor exige. Pra dar um equilíbrio. Com certeza. Nesse tipo de relação. Que via de regra é uma relação que gera muita dor de cabeça. Que gera, gera, gera. A gente coloca qualquer produto na assistência técnica, você gera... O mercado de telefonia no Brasil hoje, isso todo mundo sabe, é um mercado complicado. É um mercado que o consumidor tem muita dor de cabeça, recebe conta que não... Recebe conta que não consumiu, ligações que não foram efetuadas. Ligações que não foram efetuadas. A gente teve casos sem também preservar também, claro, a empresa. A gente fez que tinha um plano de ligações ilimitadas. Veja bem. Ligações ilimitadas. E a telefonia estava cobrando por ligações em excesso na fatura. Na fatura. Na fatura. Ou seja, a gente entende que é difícil, às vezes, gerir todo um processo empresarial. Entendendo. Mas isso não é um problema do consumidor. Isso é um problema de quem se predispõe a prestar o serviço. Ou vender o produto. Com certeza. Não pode ser um problema seu. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem por que ser um problema seu. Isso é um problema de quem se predispõe a prestar o serviço. De quem assumiu uma coisa que no direito do... A gente chama no direito civil de um risco da atividade. Toda atividade tem risco. Exato. Nós somos, por exemplo, nós enquanto advogados, nós somos responsáveis pela produção do que a gente se propôs a fazer. Quando a gente não presta um determinado serviço da forma que a gente se predispôs a prestar. A gente não pode ser responsável pelo resultado final. Com certeza. Desde quando a gente não agiu de um modo que levou... Que desse e seja isso. Que desse e seja isso. Claro, claro. Mas a gente tem responsabilidade. Tem, com certeza. Todo mundo tem. Se deixar de prestar um ato ordinatório na audiência, perder o prazo, aí é o defeito ou a falha devagar, que também deve ser respondido. Administrativamente e até civilmente também. Exatamente. Então, assim, todo mundo tem uma obrigação nesse país. É um país democrático, é um país que tem leis e precisam ser respeitadas. E as pessoas precisam aprender, na verdade, a respeitar o direito de outra. Para que... Aí se falar, a ditadura do consumidor não é ditadura do consumidor, não. É uma proteção. É um consumidor que precisa ser protegido mesmo. Principalmente nessa época, porque tem todo tipo de consumo, até pela internet também. Exatamente. Vamos falar sobre isso? Pronto. Vamos falar sobre isso. Compras na internet. Como é que funciona isso aí? O cara pode... Me explique aí. Compras na internet. Qual é o meu direito em relação a consumo quando eu estou comprando na internet? Eu tenho direito? O que eu devo fazer para comprar com garantia, para comprar sabendo, na verdade, que minimamente eu tenho condição de ter algum direito nessa internet, alguma segurança nessa conta? Com segurança. Fique à vontade. Primeiramente, é importante elucidar que você tem que tomar todo cuidado na procedência do site que você está adquirindo o produto. Porque em que pese você vinha ter o direito de receber, caso exista uma prestação, mas se não for um site de procedência, você vai acabar sem receber a execução... A primeira coisa é ver se tem 7PJ. Isso. Ver se tem 7PJ é séria, se tem 7PJ, está cadastrado na receita direitinho, se tem 7PJ, para você não cair realmente num golpe. Exatamente. E, a grosso modo, as relações de compras pela internet são praticamente iguais às de consumo físico, com a diferença, que as compras pela internet você tem a praça de 7 dias, caso se arrependa, para cancelar essa compra. Sem qualquer tipo de... Mesmo que não recebido? Mesmo que não recebido. Sem, claro, violar a embalagem, né? Exatamente. Você tem a praça de 7 dias. Normalmente, os produtos não entram em 7 dias. Normalmente, né? Pessoal na internet. Mas se você tiver recebido e não tiver aberto o produto, não tiver violado o lacre e se arrependeu, você tem uns 7 dias, nos 7 dias você pode receber o remoto. Cancelar, né? Cancelar a compra. Desde que você não tenha utilizado o produto. Você não é obrigado a ficar com aquilo que você não quer. Não é obrigado. E pela internet, que tem, por ser uma situação peculiar, a lei atribui essa prerrogativa de o consumidor desistir em até 7 dias. Porque se você for na loja e comprar o produto, você comprou. Agora pela internet, você comprou, passou 3 dias, você viu que está demorando, que não é bem assim, olhou a procedência do site e já ficou questionando por que você tem 7 dias para cancelar. Eu tive uma experiência, aí vai uma experiência bem particular minha, né? Eu comprei algumas camisas pela internet, né? São camisas de malha, de algodão, etc. Que eu tenho o costume de comprar. Um vendedor, ele estava apresentando uma determinada marca de camisa, né? E eu observei a marca, como ela tem o costume de comprar, e eu comprei. E eu achei que estava no preço até barato demais. Outro conselho, não, não comem nada, é muito barato. Também cuidado. Não é porque é muito barato. Porque se você vê um produto que tem uma faixa, uma determinada faixa de preço, e de repente tem alguém vendendo numa faixa muito baixa, desconfie. Se não for Black Friday, desconfie. É, que foi o meu caso. Eu comprei esse produto numa faixa de preço bem menor do que eu costumava comprar. E aí, realmente, chegou para mim um produto, não tem problema nenhum, no prazo, direitinho. Quando eu abri, não era... Era a mesma camisa, mas com algodão muito inferior ao que eu usava, que eu costumava comprar. E não era da mesma marca que ele estava fazendo referência no site dele. Pois é. Pois é, aí, eu, claro, óbvio, não tinha por obrigação ficar com aquilo. E aí, senti no meu direito, fui lá, devolvi a mercadoria, ele esperneou, disse que eu sabia que era aquilo mesmo. Falei que não sabia, que eu tenho o costume de comprar a marca tal. Mostrei a ele o anúncio dele. Aí, daí, que logo a pouco, me devolveu. A verdade, eu não deu. Ele foi tranquilo. Não deu muita agonia, mas ele... Poderia. Ele esperneou no começo, ficou meio sem me... Ele é obrigado a fazer isso. Mas ele foi obrigado a me devolver. Porque o produto que ele me vendeu, embora seja um produto similar, não era o produto que eu vendeu. Não era o mesmo. Não era o mesmo. E eu sou obrigado a ficar com o produto que eu não quero. Você comprou a internet um tênis azul da marca tal e vem um tênis vermelho. A mesma marca, não sei o que. Eu só tinha aquela cor. O tamanho, acontece muito o tamanho diferente. Você não é obrigado a ficar com o mercado dele. Você não é obrigado a ficar com o mercado dele. Ou até mesmo o produto que se apresente de um jeito e você vê que é outro. E pela internet, se não passaram sete dias, sem justificativa qualquer, simplesmente você mudou de ideia, você tem esse direito. Você pode fazer esse direito de devolver seu dinheiro em até sete dias. De devolução. É uma empresa séria, idônea, tranquila, mas o produto apresentou defeito, não resolveu. Precisou de intervenção jurídica. Precisou de intervenção jurídica. Porque ela está lá no Paraná, como é que faz? Em relação ao princípio que a gente falou no início, da impossibilização do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o domicílio vai ser o domicílio do consumidor. O que é que significa? Sim. A gente vai entrar com a ação onde o consumidor reside. Então, se ele reside aqui na Bahia e efetua uma compra através de uma grande empresa que tem como sede, filial ou atuação em São Paulo, que acontece muito, qual é a competência? A justiça daqui, da cidade de Salvador, lá de Preto. Ele é que se vire para arrumar um advogado aqui e quando respondeu o processo dele. Ele é que se vire para ajetar um advogado para quem vier a defender. Pois é. Nosso papo está excelente. Está ótimo. Mas, infelizmente, nosso programa acabou. Vou ter que vir mais vezes. Vou ter que vir mais vezes, porque esse assunto é um assunto tão gostoso, é um assunto que mexe com a vida de todo mundo, todo mundo precisa do direito do consumidor. Se essas relações são relações realmente via de régua complicadas, que geram conflito mesmo. Mas, enfim, eu gostaria que sofria essas suas considerações finais ali para o nosso telespectador, né? Primeiramente, um prazer enorme estar aqui, voltar mais vezes, viu? É, vai voltar sim. Está atrativo. Deve, deve voltar. Deve voltar. E para a população fica realmente a lição de que o Código de Defesa do Consumidor foi criado para defender você, cidadão comum, em relação à diferença de poder criativo que existe de vocês para as grandes empresas e não se mantenha inerte numa situação em que você vai ser prejudicado. Corra atrás dos seus direitos. Se for necessário entrar nas vias judiciais, entre, porque você vai estar respaldado pela lei. É isso aí. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Fica com a gente. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Fica com a gente. Fica com a gente.